Fala, galera! Professor Marcos André, uma dica importante em genética é linkage. O Mendel, quando analisou a transmissão de duas características simultâneas e chegou à elaboração da segunda lei, trabalhou com características que tinham segregação independente porque seus genes estavam localizados em cromossomos diferentes. No entanto, pesquisadores observaram uma exceção a essa regra, que foi justamente as características cujos genes estavam localizados no mesmo cromossomo. Para esse caso, damos o nome de linkage. Esses genes não são segregados independentemente, eles tendem a ser segregados juntos pela localização física próxima no mesmo cromossomo. E um detalhezinho interessante, quanto maior a distância entre os genes, maior é a taxa de recombinação, maior é a taxa de crossing over. Então, para o teu vestibular, fique atento para genes localizados no mesmo cromossomo. Isso é o fenômeno de linkage.